Fala minhas nobres pessoas, aqui é o Neonze, estamos aqui de volta para ler mais um pouco desse mundo maravilhoso que é as fanfics E hoje eu torço para que pelo menos eu não encontre alguma fanfic absurda como foi no último vídeo que eu li as fanfics mais estranhas da internet E hoje eu resolvi pegar um gênero um pouco diferente Eu fui no perfil lá da Carla, que foi a mesma menina que fez o compilado lá do vídeo da fanfic do BTS E eu acho aqui que esse gênero que eu estou lendo aqui atualmente, ele é mais suave, assim eu espero É o gênero Yuri, porque para quem não sabe é um romance lésbico, é um romance entre mulheres Ih meu Deus, você tem uma criança gritando aqui em cima Bora em prédio assim meu povo, bora em prédio essas coisas Vamos lá, aqui a sinopse SN é uma garota feliz sem problemas, popular e perfeitinha Nasceu em família rica e se diz hétero para ser aceita Mas o que ela não sabe é que está prestes a mudar muito graças a Tizui Tizuiu 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 é sua rouba há bastante tempo, mas nunca falou para ninguém Há muito tempo, né? Vamos lembrar aqui que a gente usa, né? O H Mas sou ok até agora Hoje acordo, olho para o lado e vejo o Momo deitado do meu lado Momo é meu casinho Às vezes nos pegamos, mas nunca é nada sério, até porque ela tem namorado O Jungkook, um filhinho de papai E ele não combina nada com a Momo, mas não posso falar nada Já cheguei a amar a Momo, mas não fala nada É interessante aqui que a autora, ela não teve muita paciência para desenrolar a história Ela já foi colocando aqui na mesma linha que esse cara tem namorada Que ela, caso peguete dela Que ela já disse que já amou ela E que ela não se abre muito para o que ela sente de verdade pela Momo, né? Tudo isso em apenas um único parágrafo de... Duas, três, quatro Sete linhas Tudo isso em um parágrafo de sete linhas A menina não resumiu a história Ela tacou fogos para o desenvolvimento aqui Momo acorda e percebe que estou observando Momo, bom dia Diz ela bocejado SL, no caso SL, né? Aqui, como de costume a gente chama de Carla Carla, dormiu bem? Melhor impossível Ela disse com um sorriso malicioso no rosto Como assim? Como é que você pode dizer isso com um sorriso malicioso no rosto? Como é que você dorme e ao mesmo tempo fala isso de uma maneira que deixa a entender alguma coisa ali com segundas intenções? Como é que você dormiu desse jeito? Ela diz isso com um sorriso malicioso no rosto Ela diz que ela dormiu com um sorriso malicioso no rosto O que é que essa menina dormiu com vibra... Foi um monte de coisa aqui já Vocês que conhecem melhor esse mundo, vocês poderiam me explicar, ok? Por que as pessoas têm fixação nesse cara? Porque esse cara, justamente ele, de todo o grupo ali do BTS É só ele que a galera pega, assim, geralmente, né? Pra fazer umas histórias estranhas dessas O que é que esse guri tem? Carla, vamos tomar banho? Digo maliciosa Momo, precisa perguntar Aqui ela tá fazendo uma afirmação, né? No caso, você precisa perguntar Você precisa perguntar primeiro Não vem com esse negócio aí de já, de já falando, não Você tem que perguntar primeiro, viu, mãe? Só menino do cara Momo, começa a me beijar e me leva para o banheiro Começa a tirar as poucas peças de roupa que ainda sobraram em seu corpo Nos beijando, eu coloco dois dedos em sua intimidade Eita, pô, essa aqui, ó Carla, ó, diz ela gemendo Quando ela me empurra para a parede Se ajoelha e começa a... A lamber, né? Quando nós chegamos ao nosso ápice Nós saímos para nos arrumar para ir para o colégio Deve ter 15 anos a pessoa que escreveu isso aqui Quando eu termino de me arrumar Vou para a cozinha para fazer o café da manhã Fiz panquecas e suco É o suficiente para nós duas, já que comemos muito pouco Comemos muito pouco Comemos muito pouco Muito pouco Vem comer, Momo Grito da cozinha para ela vir, para ela vir comer Gente, ó, aqui, ó Uma dica interessante aqui, ó Vim e vir são palavras diferentes, tá? Não usem como se fosse a mesma coisa Eu e Momo estamos indo até o colégio a pé Pois estamos adiantados Quando chegamos, dei um selinho na Momo Antes de ir para perto do portão Entro e logo vejo a Chizuyu Conversando com a Jihyu e... E... Com tantas pessoas para ela conversar Ela tinha que conversar logo com elas Por que com elas? Ela me vê, sai de perto das meninas e vem em minha direção Meu Deus, é a maníaca aqui já Maníaca, ciumenta Chizuyu Oi, minha princesa Minha princesa, ela quer me matar ou o quê? O quê? Oi, Yoda Chizuyu Como você está? Soube que a Momo... O nome da mina é Yoda O nome da mina é Yoda O grande Yoda aqui, né? Participando de uma fanfic Yuri Chizuyu Como você está? Soube que a Momo passou na sua casa É verdade? Como é que ela soube disso? O que é que está fofocando esses negócios aí? Sim, ela passou na minha casa Ah, que legal Não está com ciúmes, está? E se estiver O que é que tem? O que é que tem aqui na tua vida, né, minha filha? Não tem nada a ver contigo aqui Eu acho da hora, assim, como esses guris, tipo, eles fazem um esforço pra tentar normalizar essas porcarias É que não, é que eu sou ciumento porque eu amo, entendeu? Porque eu cuido daquilo que é importante pra mim Amado, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso não é desculpa Para, para Se você tem ciúme de quem a pessoa conversa Se você se preocupa tanto, assim, com quem ela troca, né? Alguns diálogos de vez em quando Pelo amor de Deus, para de tentar respaldar a sua infantilidade Ah, é porque eu amo É porque eu gosto Eu cuido daquilo que me faz bem Ah, pelo amor de Deus Dá pra crescer, cara É porque ele e ela me ama Ele me ama Ele fica imitando o que eu falo porque me ama Tomar no rabo Que fofo, você com ciúmes Falo fazendo um leve carinho em seu rosto Meu Deus 18 Não sei porque ainda tenho ciúmes de você É, eu não sei qual é a relação dessa gureia aqui Já que ela e a outra guria ali era só um casinho Eu não sei se essa guria, esse tizuio aí Era um outro casinho delas Não sei se é outro contatinho, outro arroba Eu odeio isso Sempre esqueço que estou namorando Estou namorando com o Mark O menino mais famosinho do... Ah, então ela é um pau no cu aqui Ela tá namorando um guri, mas tá ficando contra menina também, né? Elas já disseram isso no começo da história, né? Já começou errado Já deixou uma má impressão aqui Cara, mas mesmo eu namorando, você pode sentir ciúmes de mim Tizui, mas eu posso estragar sua relação Eu não quero isso Mas não vai Aí tá bom Fala o meio Ah, não, para Tendo uma carreata aqui Os carros buzinando do nada Do nada, mano Vamos lá A guria tá namorando A guria tá ficando com duas pessoas, né? Tá namorando com um E dando uma ficada com outra guria lá E ela E ainda por cima Ela tem, né? Um romance amoroso aí Com uma outra guria E ela gosta que essa guria Se sinta apaixonada por ela, né? Sinta ciúmes, etc Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Isso aí é inflaego Isso aí é pra maciar A sua autoestima, sacou? É aquela pessoa que, tipo Termina um relacionamento Mas prefere deixar A pessoa que ainda gosta dela Ali na lista de contatos Ainda prefere conversar com ela e tal Sabe que a pessoa gosta dela E ela prefere deixar ali no cantinho, né? Mano, isso aqui é muito babaca, velho Você que faz um negócio desse Cara, você tem uma imaturidade emocional muito grande Porque você basicamente só usa a tizuia ali Como forma de, né? Amaciar a sua autoestima Só pra ter uma pessoa ali Que sinta ciúmes por você Que enalteça o seu ser, né? Que elogie você, etc Só pra você ter uma sensação De que tem alguém que goste de você O pessoal faz muito isso E, ai, meu Deus do céu É igual aquele pessoal, tipo Ai, eu terminei com o meu namorado E com a minha namorada E ela fica mandando mensagem pra mim E eu não sei o que fazer, sabe? Eu não sei o que fazer Ela manda mensagem pra mim Falando que gosta de mim Falando que quer voltar E eu não sei como responder Você não sabe como responder? Como é que você não sabe responder? Você tá ficando com outra pessoa E você não sabe como responder? Bloqueia, porra! Bloqueia! Se não bloqueou É porque você tá ali Querendo que a pessoa, né? Exista pra maciar seu ego Só pra você sentir Que tem uma fila, né? Nas suas costas ali Pelo amor de Deus Cresça, meu filho Minha filha Cresça, minha criança Cresça Nós estávamos conversando Quando Sana e Jihou O chamam Chizuyo Chizuyo Tenho que ir, minha princesa Nos vemos mais tarde Diz ela Saindo logo em seguida Como eu odeio a Sana e a Jihou A Sana nem tanto Porque apesar de tudo Ela é minha amiga Mas a Jihou Eu literalmente odeio Eu odeio a Sana Mas nem tanto Porque ela é minha amiga Eu não posso fazer nada, né? Porque amiga Fazer o quê? Não só pelo fato Dela ser minha melhor A melhor amiga da Chizuy Mas dela ser uma desgraça Comigo pelo fato De eu estar namorando com o Mark Não é que Eu presumo que Ela além de Ela conhece do teu rolo, né? Com o Mark E a traição Que você tem com ele Não posso ficar aqui Parada no pátio Com cara de tonta Não por estar parada ali Mas por eu ter uma cara de tonta Que frase noiada é essa, véi? Que porra de frase é essa? Tem nada a ver essa frase Não posso ficar aqui parada no pátio Com cara de tonta Não por estar parada Ali Olha por eu ter uma cara de tonta Nossa Que construção de frase é essa daqui Maravilhosa Saí de lá e fui dar uma volta Minutos depois Estava andando Quando ouço alguém Me chamar Olho pra trás E vejo que é Moni Caralho, que nome difícil, mano Peraí, cara Monbiú Monbiú Minha melhor amiga ever Não vejo ela desdô 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 Caralho, essa aqui Meu Deus Não vejo ela Desde o ano passado Porque eu e ela Estávamos em turnos diferentes Mas nunca perdemos o contato Uma com a outra Isso é uma amizade verdade Uma amizade verdade Entendeu? Amizade verdade Eu estava morrendo de saudades Dessa louca Uni é Grito correndo em direção a ela Pra abraçá-la Monbiú Que saudades, Uni Minha louca preferida Tem Tem esse Esse tipo de amizade, né? Que o pessoal adora venerar Falando que eles são loucos Eu e meu amigo Somos tão loucos Eu e minha amiga Somos tão fora do normal Aí a loucura dela Sei lá Elas gostam de fazer Qualquer outra coisa Que é normal Pra um adolescente Pra um jovem Nossa, você é muito louca Tem que internar você Meu Deus do céu Os hospitais psiquiátricos Estão em choque Com isso aqui que você faz É bom que seja preferida mesmo Não, vai me trocar Por uma dessas meninas Que tu fez amizade ano passado Meu Deus Essa menina aqui realmente Ela tem uma necessidade Mano Do pessoal gostar dela Ela tem uma necessidade De ser a única ali Daquela pessoa Ela quer que tem gente Que goste ainda dela Ela quer que tem gente Que sinta ciúmes dela E ela não quer Ela não quer Que o pessoal troque ela Amada Amada Isso é bonito Amada Tu precisa tratar isso daí Minha filha Nunca vou te trocar Seraginha Cerejinha é o apelido Que Mombio me deu Porque amo cereja Mombio, vamos Vou te apresentar Para umas meninas Que fiz amizade ano passado Vem Ela nem espera a minha resposta E pega na minha mão E sai correndo em direção A umas 16 meninas Aí eu já posso ver Que aqui é um triângulo amoroso Já tá ficando com um Ficando com outro Aí tem essa agoria aqui Que foi introduzida No meio da história Essa daqui Ela não tem Irresponsabilidade afetiva mesmo Ela quer ficar E se apaixonar Por todo mundo Pode ser que ela não seja apaixonada Mas eu tô deduzindo Famosinha né Mumum Eu mesmo dei esse apelido Para ela Não significa que ele seja Na vida real Que que você tá falando Eu mesma dei esse apelido Para ela Não significa que ele seja Na vida real Eu não entendi nada Dessa frase Pra que que você deu Esse apelido mano Onde que você usa Esse apelido Se não é um apelido Você deu esse apelido Mas não significa Que é esse apelido Que existe na vida real Porra Que porra de frase é essa Que que significa Essa merda Qual o apelido Dessa menina cara Sei lá Eu não entendi Que essa garota falou Meninas Vou apresentar pra vocês A Carla E Carla Vou te apresentar As meninas Meninas Essa é a Carla E Carla Essas são as Eu adorei essa frase Vou apresentar pra vocês A Carla E Carla Vou te apresentar As meninas Meninas Essa é a Carla Ai mano Ai mano Que frase maravilhosa E Carla Essas são as Ai vamos lá Se prepara Prepara Vinícius Vamos ver se o coreano Tá bom Essa aqui Nossa Essa daqui Os pais Deve que odiar Essa menina Si Si A Lisa É a normal daqui Essa aqui Irene Olha Irene Essa aqui É a brasileira Do rolê Joi Da Eu vou ter um treco Nesse negócio Carla Fez amizade com o colégio todo Né menina Perguntou pra Nossa Que colégio Tem 10 garotas nesse colégio Só 10 garotas Bom Oi Já ouvi falar sobre você Diz ela se direcionando pra mim Carla Coisas boas ou ruins Bom Acho que nenhum dos dois Apenas que você está namorando com o Mark Ah tá Sim Eu estou namorando com ele Mom Mas eu shippo mais ela com a Tizui E a Momo Carla Mom Eu pulei para o capítulo 7 Irei resumir o que aconteceu Carla É natureza gente Irei resumir o que aconteceu A Carla fez amizade com a galera Aí viu o Mark beijar a Tizui Aí depois A Carla Beija a Tizui Tá certo É suruba amorosa isso daqui Então vamos ficar aqui depois né Carla Sim vamos Estou nervosa Eu também Mas não podemos perder essa chance Verdade Temos que aproveitar muito bem enquanto podemos Dão um sorriso e vou até a porta Carla Vamos Um último beijo Ela me beija novamente Cara Ela me quer muito Nossa Ela te beijou duas vezes Meu Deus Ela me quer demais Ela me quer pra caralho Ok Esse aqui foi o fim do capítulo Eu espero que vocês ignorem também as crianças gritando ali em cima Porque tipo eu estou morando num prédio agora Então não tem muito o que fazer Foi um capítulozinho assim curto etc Eu li aqui as próximas histórias e tal E eu não achei muito interessante continuar o vídeo E bem galerinha esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por quem viu Lamento pelo vídeo curto né Eu sei que vocês esperavam aí mais coisas Mas a gente vai Eu vou estar lançando aí né Mais fanfics aí ao longo da semana E espero que só vocês aguardem ok Façam Façam essa tarefa ok Misericordiosa ok Só espera um pouco Eu tenho também saúde mental pra cuidar gente Lê esses negócios aqui Drena A minha saúde Minha sanidade Vocês tem que se preocupar mais comigo ok Mas é isso aí meu povo Mua